Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Yara e eu sou educadora de atividades físicas do Sesc Campinas. E aí, você gosta das práticas aquáticas? Pois neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre o surf e como treinar fora da água um movimento considerado essencial para o bom desempenho e progressão na prática de qualquer surfista. Então se liga, você já ouviu falar sobre o drop? O drop nada mais é do que o momento em que você se levanta na prancha para pegar a onda. A velocidade e o espaço para realizar outras manobras dependem desse instante. É justamente o momento em que o surfista se ergue na prancha para pegar a face da onda. Ou seja, dropar é pegar a onda. E agora, vamos treinar e aprender simulando essa subida na prancha? Para fazer essa demonstração, vamos contar com a participação do Renato, educador de atividades físicas do Sesc Campinas e professor de práticas aquáticas. Você vai precisar apenas de um colchonete ou de uma toalha para ser a sua prancha. Separe o espaço no chão e vamos praticar! Vamos começar de barriga para baixo, como se você estivesse remando e batendo as pernas na água. Para começar o movimento de subida na prancha, apoie as mãos na linha do peito e empurre seu corpo para cima, esticando os braços para levantar sua cabeça e o peitoral, como se estivesse fazendo uma flexão de braços. Mantenha o olhar para frente na direção que você queira ir. Atenção, não olhe para a prancha, mantém o foco e tente não olhar para baixo. Neste momento, puxe e dobre levemente o seu joelho e posicione a ponta do pé traseiro no lugar da rabeta da prancha, ou seja, a parte traseira da prancha. De maneira firme, busque trazer a outra perna para frente, saindo rapidamente da posição ajoelhada para a posição em pé. Fique com os pés afastados, mantendo o equilíbrio, com uma perna à frente e outra atrás. E curta a sua onda! E aí, o que vocês acharam? Curtiram? Bem, para finalizar, vamos nos lembrar de que o surf estaria presente nas Olimpíadas em 2020 pela primeira vez na história. As competições seriam realizadas em uma praia próxima a Tóquio. Porém, apesar da mudança no calendário, nós vamos continuar acompanhando e torcendo por esse esporte. Espero que vocês tenham gostado. Divirtam-se praticando e até mais!